O cabelinho se amarra E a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Tu gosta, não gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando e você tá gostando O cabelinho se amarra e a menina adora O cabelinho se amarra e a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando e você tá gostando Eu vou botando e botando e botando e você tá gostando Ele vai, ele vai, ele vai te botar Ele vai te botar Tchau, tchau, tchau